A denúncia é grave e vem de uma funcionária do próprio programa Faixa Verde. Todas essas pessoas são notificadas ou não? Como assim? Você fala assim, quando o banheiro está vermelho? É. Se o amarelinho passou, eles dão multa, mas se não, porque antes estava, agora deu uma parada, se o amarelinho não está mais dando multa não. Eles escolhem carro que eles dão. Eles escolhem carro? Como assim? Teve um dia que eles escolheram, só que eles bem em barrelinho eles dão, nos carrão não dão não. Os agentes de trânsito realizam a multa a partir da indexação desse cartão no vidro do veículo. A principal denúncia é de que eles fariam a escolha de qual carro multar a partir do ano e do modelo. Mas para multar, os amarelinhos deveriam estar nas ruas. Eu acho injusto isso, porque não tem. Se fosse uma fiscalização, uma coisa certa, eu acharia justo, mas não tem. Eu gosto do trabalho deles, já fui multado por eles injustamente. Eles estão nas ruas e estão multando, como é o caso da Rejane, que sofreu com o problema. Ela comprou o cartão do faixa verde e o anexou ao veículo às duas da tarde, sendo documento válido por duas horas. A multa registrada foi às três horas e vinte e sete minutos. Revoltada, ela não acredita na credibilidade do trabalho dos agentes de trânsito. E como você acredita num trabalho na qual eu fui multada com a faixa dentro do carro? A multa gerada de forma indevida foi justificada pelo coordenador dos agentes de trânsito. Se a gente errar, nós pedimos a essa condutora que venha na escritaria, que faça a sua defesa da notificação e com certeza o recurso dela será julgado e será deferido pró se ela tiver razão. As denúncias das irregularidades podem ser protocoladas junto ao Ministério Público para que uma investigação seja realizada e haja punição dos profissionais que estariam agindo de forma ilegal, de acordo com a lei e desrespeitando o direito do cidadão. As pessoas lesadas devem formalizar ao Ministério Público uma reclamação escrita, inclusive arrolando testemunhas que na hora possam ajudar para confirmar esses fatos. Segundo o Decreto nº 68.296, de 26 de fevereiro de 1971, o brasileiro tem que pagar pela taxa rodoviária única, voltado para todos aqueles que tiverem registrados ou licenciem seus veículos para circular no território nacional. A taxa é de 7% para o valor venal de carros de passeio e de 2% para motocicletas e ciclomotores. Outro ponto que gera discussão quando se fala em pagamento do cartão faixa verde é que o artigo 66 do Código Civil Brasileiro garante que ruas, praças e avenidas são de domínio público, é de uso comum a todos. Então por que pagar pela duplicidade? O estacionamento rotativo, apesar do nome estacionamento, ele não cobra espaço físico determinado pela legislação. ele cobra tempo de uso daquele espaço.